Oi gente, estou de volta aqui no canal e dessa vez a gente vai mostrar para vocês como é que se tira o processo da paia, da folha do babassu, da palmeira babassu para cobrir casas, cobrir casas que é muito usado aqui na região da Baixada Maranhense, região do Maranhão antes de tudo quero dizer para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações todas ver as novidades que a gente vai estar postando o babassu, a palmeira babassu é isso aqui, só que isso aqui está nova e é exatamente dessa nova que a gente tira a folha nova, a mais nova que tem, aquela que tem no centro e aí você tira, faz o processo de instalação, instala ela que a gente chama aqui e depois cobre casa, a gente vai tentar mostrar todo esse processo para vocês o máximo que a gente puder, que ao mesmo tempo que a gente está filmando a gente vai ajudando o nosso pai a cobrir uma casa, uma pequena casa então vamos tentar mostrar, então vamos lá com a gente, mais esse vídeo vou logo começando aqui mostrar para vocês, qual é a parte essa folha aqui que é cortada, essa parte aqui, essa folha aqui do centro ela é cortada, depois de cortada é instalada e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo depois é instalada e por fim a gente cobre depois de todo o processo de coberto com essa folha lá você corta essa folha aqui, essa outra, para encomear a casa essa folha aqui já considerada folha brava, ela é cortada por fim para encomear a casa para que não tenha goteira estamos aqui com meu pai, que vai fazer o corte olha gente, essa aqui ó, a do meio olha gente, só para explicar um pouquinho para vocês então, deixa eu explicar, meu pai cortou essa aqui, você vê o corte exatamente feito aqui certo? mas, ele deixou essa outra aqui essa aqui, essa aqui está bem pequena essa aqui fica, a gente não corta essa aqui que é para continuar e é assim que é feito essas outras aqui, todas elas nasceram também desse processo vai nascendo, nascendo enfim, entendeu? ele corta isso aqui mas, deixa uma mais nova que depois vai nascer uma outra entendeu? se alguém de repente vier aqui cortar isso aqui com os dias nascerá outra também ficará outra e assim não corre o risco dela morrer, viu? não tem como morrer assim essa aqui ó deixa eu mostrar logo aqui aí você abre isso aqui ó você abre e instala que eu vou já estar mostrando para vocês depois nesse mesmo vídeo isso aqui também além de servir para cobrir a casa ela serve para fazer abano fazer cofo são os instrumentos artesanais feito também aqui eu vou estar mostrando em breve em outros vídeos é só você ficar acompanhando o canal que eu vou estar mostrando aos poucos eu vou conseguir mostrar aí para vocês esse tipo de coisa tá bom? então é gente estamos aqui carregando a pindova para levar para a canoa porque isso aqui não é próximo da minha casa não então a gente faz esse meu pai está cortando e a gente leva até a canoa que é um trajeto já conhecido no canal aí né sempre eu mostro esse trajeto de canoa aqui aqui as pindovas deixamos aqui a canoa daqui ó e a gente mora lá do outro lado nessa aí aí do central aí que está no no vídeo então a gente vai colocar depois na canoa aí até a nossa casa nessas pindovas esse balde aí você pode estar se perguntando para que é porque é porque meu pai tem uma porca que está aqui né desse outro lado então meu pai traz o alimento para ela ela vive por aqui mesmo meu pai traz só o alimento para ela então ele aproveitou e já trouxe hoje pela manhã e essa aqui é a palmeira babassu já bem antiga bem velha você vai ver né no detalhe que ela está bem alta aí você vai ver também que ela está com frutos você vê os frutos dela eu coloquei no canal dois vídeos um falando sobre o azeite de coco babassu que é feito desse fruto e também mostrando o processo de como fazer o cavão com esse fruto com a casca desse fruto eu vou deixar na descrição desse vídeo esses outros dois vídeos mostrando esses dois processos do azeite e do cavão feito do coco babassu é só você conferir aí no detalhe já estamos nos preparando para ir para casa gente colocando a pindova dentro da canoa e vamos estar retornando e vamos lá retornar para a nossa casa vou empurrando aqui a canoa a gente está levando algumas pindova não deu para levar todas de uma vez porque a canoa é pequena mas depois a gente vem buscar as outras já chegamos aqui no quintal da nossa casa a gente estava desse outro lado você pode ver a gente estava aqui desse outro lado tirando as pindovas e já chegamos aqui em casa agora a gente vai aqui instalar deixa eu mostrar aqui um pouquinho do processo de como é que se instala ela para poder cobrir a casa aqui já temos algumas instaladas e eu vou mostrar essa aqui essa questão aqui é ela pindova você vê aqui no detalhe as folhas aí a gente corta corta o pé aqui para ficar tudo certinho bem bonitinho veja aí cortado certinho agora vamos para o processo de instalar você pega aqui e vai fazendo esse movimento abre bem ela e vai fazendo movimento isso dos dois lados da pindova primeiro de um lado depois a gente vai para o outro e aqui nós temos mais pessoas instalando e a gente veio aqui pegar já elas instaladas para levarmos lá para onde vai ser coberta uma pequena casa é uma casinha um depósito apenas de a minha mãe colocar algumas coisas alguns materiais como cavão essas coisas vamos lá levar essas pindovas para lá para a gente cobrir a casa e aqui a gente já iniciou o processo aqui da cobertura da casa não deu para mostrar o começo mas enfim nós temos aqui elas que a gente trouxe já instaladas como eu estou sem cinegrafista que está ajudando também então eu improvisei a câmera para filmar um pouco vou tentar fazer o possível para mostrar o melhor para vocês lembrando vocês sempre para se inscrever no nosso canal ativar o sininho desculpa gente também a minha voz não está muito boa estou bastante rouco deixa eu mostrar para vocês também como é feito o nó para segurar as carreiras de pindovas você coloca por cima esse nylon aí dá essa volta pega por trás aqui e você puxa como se tivesse dado um laço isso aqui é um nylon normalmente tem pessoas que usam no lugar dele também barbante barbante do próprio mato já temos aqui quatro carreiras de pindovas está o início aqui já da cobertura de uma banda da casinha já amarrei ali a minha parte me distanciei um pouco aqui para poder filmar eles terminando concluindo minha mãe meu pai e meu irmão você vê aí no vídeo então eu estou tendo dificuldade para filmar mas eu estou fazendo aqui o máximo que eu posso porque estou ajudando ao mesmo tempo e aqui estamos quase concluindo um lado da casa você vê aí no detalhe como é que vai ficando estamos aqui em outro ângulo meu pai está ajustando alguns detalhes eu já amarrei lá a minha parte também e vim aqui filmar para vocês a gente está aqui no outro ângulo para filmar já concluímos uma banda como a gente fala aqui a outra vamos já cobrir também bom essa parte aqui você pega aqui coloca por cima coloca aqui por cima aí você desce aqui passa por baixo vem aqui por cima de novo pega a ponta aqui do outro lado e passa aqui por baixo aí puxa e faz isso certo já estamos com quatro carreiras do outro lado um lado concluído e outro com quatro carreiras já estamos finalizando serviço sendo concluído gente essa última carreira aqui ela é amarrada diferente das demais então a gente prende ela no arame que eu vou mostrar aqui a última a gente vai juntar ela com a outra também com a última do outro lado nesse arame viu oi gente serviço pronto serviço concluído casinha toda pronta na verdade isso aqui é uma pequena casa só para minha mãe guardar cavão casca de coco essas coisas mas está bem bonitinha dá até para tirar uma soneca dá até para tirar uma soneca já mostra aí o teto aqui a cobertura gente olha como fica para quem não conhece sei que muita gente sabe como é que faz já fez inclusive essa aqui é bem pequena é só mesmo para guardar algumas coisas materiais da minha mãe mas normalmente a maioria das pessoas também usam colocam barro aqui algumas varas talo esse próprio talo aqui que é feito aqui é colocado aqui e preenche de barro e tapa faz as paredes e é isso aí em outro vídeo a gente pode estar de repente mostrando uma casa maior de moradia para as pessoas ver como é que é feito pois é e para concluir como eu falei lá anteriormente essa paia aqui que é a pindova brava ela é colocada por cima da outra meu pai está lá fazendo o processo encumeando a casa a gente chama esse processo aqui de encumear então coloca para evitar que tenha goteiras é como se fosse na verdade encaliçar naquela de teia que a gente chama de encaliçamento pois é essa aqui é feita com a pindova brava é você ver se nesse detalhe é o fim desse processo todo aqui está pronto gente veja que ele tapou as brechas que tinha os buraquinhos tudo concluído e é isso aí até o próximo vídeo abraço para todos